Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um novo vídeo que é um patrocínio da Pilot Shop Sorocaba. Quem eu falo é o Comandante Luz, nós já temos outros vídeos aí com outras explicações anteriormente, sobre outros tópicos, sobre outros assuntos a respeito da aviação, é só você procurar lá, pilotshopsorocaba.com.br no YouTube, que você vai poder ter acesso aos demais vídeos. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito de corredores visuais de aeronaves das terminais, mais especificamente sobre a Terminal São Paulo. Nós temos aqui exposto, como vocês podem ver, uma CCV. E o que é CCV? Carta de Corredores Visuais, tá? Onde dentro delas tem as réias, rotas especiais de aeronaves. Então, eu sei que para muitos pilotos isso já é conhecido, para muitos estudantes não tantos e para muitos entusiastas muito pouco. Talvez não tenham nenhum conhecimento, mas nós vamos explicar tudo detalhadamente aqui hoje. Há pouco tempo atrás, não havia esses corredores, essas áreas em todas as terminais do Brasil. Mas o DCEA, com o intuito de ordenar o tráfico de aeronaves visuais e prover um ordenamento de maior segurança, ele foi implantando na maioria das capitais esses corredores visuais. Como disse agora há pouco, vamos usar como exemplo essa carta da Terminal São Paulo, que é a terminal mais movimentada do Brasil, se não a maior, a mais da América Latina, por assim dizer. Eu vou procurar ser rápido aqui e de forma clara e vocês vão entender que não é difícil circular com uma aeronave visual dentro da Terminal São Paulo. É obviamente que aqueles pilotos situados aqui na cidade de São Paulo e outras cidades do estado já estão mais habituados com isso, mas muitos outros pilotos, estudantes de aviação fora desse grande centro, às vezes tem muitas dúvidas. Então eu vou usar aqui como exemplo um, dois, três aeroportos, vou usar prefixo de aeronaves fictícios, óbvio, só para a gente poder entender um pouquinho mais e fazer um voo aqui mental, digamos assim, para vocês entenderem bem. Falando da Terminal. A Terminal São Paulo, ela é limitada por esta linha vermelha que vocês podem ver aqui, por esta linha vermelha, é o limite externo da lateral. Desculpem. E nós temos outra linha vermelha aqui dentro, que é uma terminal dentro da outra. Terminal São Paulo 1, Terminal São Paulo 2 e ainda além disso temos a Terminal São Paulo 3, que está aqui embaixo. eu vou explicar o que significa cada uma detalhadamente. Desculpa pessoal. Lembrando mais uma vez, que este vídeo é um patrocínio da Pilot Shop Sorocaba. Pilot Shop Sorocaba é sua loja de aviação na internet, onde você pode encontrar material didático para o curso de PP, para o curso de PC, IFR, INVA e comissário de voo. Falando rapidamente, PP, para quem já conhece, mas quem não conhece é piloto privado, PC, piloto comercial. O INVA, instrutor de voo avião ou helicóptero. E o IFR, regra de voo por instrumentos. E além dos materiais didáticos, você vai encontrar vários outros materiais, como uniformes, maquetes. E além disso, a Pilot Shop também trabalha com produtos importados, importação de produto. Você que quer um fone novo, você que quer uma peça específica, um aviônico para a sua aeronave, a Pilot Shop, em parceria com AeroAir, importa esse produto para você com rapidez e eficiência. Então, não deixe de acessar www.pilotshop.com.br e faça sua compra com eficiência e segurança. Nós vamos agora falar a respeito da REIA, como disse anteriormente. Explicando a REIA para vocês, desculpe, como eu havia falado, nós temos aqui o limite lateral externo da REIA. Terminal São Paulo 2, Terminal São Paulo 1, Terminal São Paulo 3. Esta terminal, ela é dividida em três setores. Terminal São Paulo Norte, Terminal São Paulo Sul e Litoral. Ah, mas o que divide a terminal? Como você sabe, Luz, aqui nós temos uma linha verde em cima, uma linha verde embaixo. Daqui para cima, Terminal São Paulo Norte. Daqui para baixo, Terminal São Paulo Sul. E desta linha aqui abaixo para o litoral, a Terminal Litoral. Então, digamos que, como eu havia dito anteriormente, vamos fazer um voo aqui, um voo simulado mentalmente. Digamos que eu vou pegar a minha aeronave e eu tenho o intuito de ir de Sorocaba até Piracicaba. Onde está a Sorocaba? Está aqui. Onde está a Piracicaba? A Piracicaba está aqui. Está mais ou menos aqui, pessoal. Nesse pedacinho. O que eu vou fazer? Eu vou sair de Sorocaba e eu vou entrar numa dessas REIA, num desses corredores, tá? Que são corredores tasejados, limitados, com uma largura máxima de 3 milhas náuticas. Então, ele tem limitações laterais e limitações verticais. Tudo isso para que as aeronaves em voo visual se encaixem ali dentro e não interfira com os voos IFR. Nossa, Luz, mas agora bagunçou tudo. Você estava falando de visual e já falou de IFR. Sim. O espaço aéreo, ele vai do solo até o ilimitado. Por isso que nessa terminal nós temos um limite mínimo inferior e um limite máximo superior para que as aeronaves voando visual se encaixem dentro desse sanduíche. Então, voltando lá. Eu estou indo, por exemplo, de Sorocaba para Piracicaba. Eu vou ingressar nessa REIA que chama-se REIA-ALFA. A REIA-ALFA, vocês não conseguem visualizar bem daí, quem tem a carta pode olhar em casa, mas ela tem limitação aqui. Altitude mínima 3.200, altitude máxima 5.010. Mas e aí? Eu estou indo para Piracicaba em qual altitude eu vou. Você pode ir no 3.200 ou você pode ir no 5.000, que é o máximo. Posso ir acima de 5.000? Não, infração de tráfego aéreo. Posso ir abaixo de 3.200? Até pode, respeitando o limite de separação máxima vertical com o solo. E claro, provendo separação por questão de segurança. Então, eu vou pegar o prefixo fictício, como eu bem disse agora há pouco. Eu estou com a minha aeronave, que é o Papatango Alpha Bravo Charlie. Papatango Alpha Bravo Charlie está de Sorocaba para Piracicaba, na REIA-ALFA, mantendo 5.000 pés na vertical de Rondon. Vou explicar, calma. Papatango Alpha Bravo Charlie é o prefixo da minha aeronave. Eu estou na REIA-ALFA. Onde é a REIA-ALFA? É esta REIA que vai para Piracicaba. Mas todas as REIAs chamam ALFA? Não. Cada REIA, cada corredor, ele tem um nome específico. Por acaso, essa chama ALFA. Eu estou na vertical de Rondon. O que é Rondon? É um ponto específico, assim como vários outros dentro das REIAs, onde o piloto tem que notificar, ele tem que reportar a sua posição. Mas por que ele tem que reportar a sua posição? Para que outras aeronaves saibam onde aquela aeronave que reportou está exatamente, qual a sua atitude, altitude, desculpe, e qual o seu sentido, seu deslocamento. Digamos que eu tenha uma aeronave no sentido contrário, Piracicaba Sorocaba. Ele, quando estiver passando sobre esses pontos, ele vai reportar a mesma coisa. O Papatango Bravo Bravo Bravo, só um exemplo desse prefixo, é fictício, está passando 4.500 pés na REIA-ALFA com destino a Sorocaba. Portanto, se eu estou no sentido contrário, eu disse para ele que eu estou na vertical de Rondon, mantendo 5.000, na REIA-ALFA com proa de Piracicaba. Eu estou indo e ele está vindo. A regra é clara, voando dentro das REIA, manter-se sempre à direita dos corredores. Então, percebam que, se eu estou indo, por exemplo, a 5.000, mantendo a altitude máxima da REIA, e o colega está no sentido contrário, mantendo 4.500, nós temos aí já a separação vertical de 500 pés. E, além disso, nós estamos mantendo à direita da REIA. Eu estou indo à direita, ele está vindo à sua direita. Ou seja, não há perigo de conflito, não há perigo de incidente, muito menos de acidente. Compreenderam? Ah, mas em que frequência que eu vou me comunicar com essa aeronave que está vindo? Vamos lá. Como eu disse para vocês agora há pouco, tem essa linha verde, Terminal São Paulo Norte, frequência 1,35, 675. Portanto, todas as aeronaves voando na Terminal São Paulo 2 estarão com o rádio sintonizado na frequência 1,35, 675. Todas as aeronaves voando na Terminal São Paulo Sul, elas estarão na frequência 1,26, 675. Na aviação a gente diz 1,1. 1,26, 675. Então, o que um piloto diz aqui, todos os outros pilotos voando nos demais espaços da Terminal, na área sul, estarão ouvindo a sua transmissão. Desculpa, pessoal. E nós temos também uma terceira frequência, que é a frequência litoral, que foi a última a ser implantada, que é a frequência 1,2, 2, 9, 2. Então, 1,35, 675, 1,26, 675 no rádio, 1,2, 2, 9, 2. Está claro? Perfeito. Então, você vai fazer um voo de A para B, ou você usa o seu GPS, ou você usa a sua carta. Pega a sua carta, traça a sua rota e vai seguindo aqueles pontos. Se for familiarizado com a área, pode usar a própria referência no solo, no solo, para você poder reportar para as outras aeronaves. Luz, o que significa essa Terminal de Dentro, Terminal São Paulo 2, que você falou agora há pouco? Aqui significa o seguinte, que para você entrar da Terminal São Paulo 1 para a Terminal São Paulo 2, é compulsório, ou seja, é obrigatório, o contato rádio com o controle São Paulo. Lembram que eu disse agora há pouco a respeito de voos IFR? Aqui dentro das Terminal São Paulo 2, nós temos os principais aeroportos do país, ou seja, nós temos Campinas, nós temos Congonhas, nós temos Guarulhos e um pouco mais aqui na Terminal São Paulo 2, mas não menos importante. Desculpe, Terminal São Paulo 1, mas não menos importante, nós temos o aeroporto de São José dos Campos, que todos operam IFR. E para que essas aeronaves voando visual não interfiram com os tráfegos IFR chegando e saindo desses aeroportos, é necessário um órgão de controle para que os fluxos, ou fluxos da aeronave visuais sejam ordenados, ou seja, seja mantido uma ordem aqui para que não interfiram nesses aeroportos. Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui, digamos agora que eu estou indo do aeroporto de Sorocaba para o Campo de Marte. O Campo de Marte está dentro da Terminal São Paulo 2, fica na capital, que muitos conhecem. Nós temos Guarulhos, Congonhas e o Campo de Marte ali ao lado da Marginal Tietê. Mas como é que eu chego no Campo de Marte sem interferir com Congonhas e com Guarulhos? Primeiro que eu tenho réias específicas que me levam até lá, mas não bastando só isso, quando eu passar dessa linha vermelha Terminal São Paulo 2, compulsoriamente, obrigatoriamente, eu tenho que chamar o controle São Paulo. Na frequência 1, 2, 9, 5. Então como exemplo, eu saí de Sorocaba, eu decolei o meu avião Papatango Alfa, 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 eu estou aqui na frequência 1, 3, 5, 6, 7, corredores aqui na Terminal São Paulo 1, lembram? Porém eu vou entrar aqui na Terminal São Paulo 2, o que eu tenho que fazer? Tenho que chamar o controle São Paulo, autorização para entrar aqui dentro. Controle São Paulo, boa tarde, é o Papatango Alfa, Alfa, Alfa. O controle vai me responder, Papatango Alfa, 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 boa tarde, confirme a procedência, destino, equipamentos e pessoas a bordo. Opa, complicou, calma, vou explicar, é muito simples, é questão de familiaridade, de vivência. Pois não São Paulo, procede de Serra Delta Charlie Oscar para Serra Bravo Mike Tango. O que é Serra Delta Charlie Oscar? É o designativo do aeroporto de Sorocaba. O que é Serra Bravo Mike Tango? É o designativo do campo de Marte. É um Charlie 172, mas o que é o Charlie 172? É o equipamento, é um Cessna 172, é o avião que eu estou voando. Pessoas a bordo, estou com um 02 a bordo, com um 04 a bordo, duas pessoas ou quatro pessoas a bordo. O controle vai falar, OK, acione o código 2103. Que código 2103? Código do transponder, que é um aparelho que vai emitir um sinal, e o radar vai captar esse sinal e vai mostrar um alvo na tela do controlador, para que o controlador possa me rastrear a todo instante, seguindo ali o meu trajeto, o meu caminho, me monitorando em relação à altitude e velocidade, no qual eu tenho que me comportar corretamente até chegar no campo de Marte. Perfeito, pessoal? Lembrando mais uma vez que esse vídeo é um oferecimento da Pilot Shop Sorocaba, a sua loja de produtos na internet. Então nós temos aí produtos dos mais variados tipos, principalmente material didático, para você que quer fazer o seu curso de piloto privado, piloto comercial, comissário de voo. E além disso, a Pilot Shop Sorocaba trabalha com importação de produtos aeronáuticos dos mais variados tipos, em parceria com a Aero Air. Ah, eu quero comprar um avião nos Estados Unidos. Conte com a Pilot Shop Sorocaba e com a Aero Air, que vai ter o seu pedido atendido. Eu gostaria de deixar aqui os nossos agradecimentos, agradecimento da Pilot Shop Sorocaba, a todos vocês que têm nos assistido, nos dado a sua audiência. E também estamos abertos a perguntas, a questionamentos, tá? Questionamentos. Pode deixar aí embaixo lá a sua pergunta, que eu e o comandante Gleice, nós vamos, desculpe, responder você com muito prazer, tá? Nós agradecemos a audiência de todos e ficamos aqui com a frase que diz, siga firme na direção dos seus objetivos, porque nenhum obstáculo é alto demais, quando a vontade de vencer é ainda maior, tá? Um grande abraço a todos e nós nos vemos em breve no próximo vídeo, oferecimento da Pilot Shop Sorocaba. Obrigado, gente. Até mais.